Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Souls E galera, dessa vez eu tô aqui pra falar sobre as Wars Souls de ataque Wars Souls da destruição, crítico e a do olhar Qual será a melhor Wars Souls para utilizar no seu personagem de ataque, galera? Estou falando no geral, beleza? Sei que cada um tem suas particularidades aí Cada personagem tem a sua, vamos dizer assim, sua direcionamento De Wars Souls, mas no geral, existe assim, três Wars Souls muito tops para ataque Eu vou estar comentando sobre esses Wars Souls com vocês aqui Mas antes, deixa o like aí rapaz, não esquece não Seu like é muito importante pra ajudar o meu canal a crescer Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações Próxima semana provavelmente já vai estar chegando o evento de aniversário do game, galera Primeiro ano de evento aí do aniversário do game, né? Completando um ano, top demais, muito legal Vai ter muita coisa boa, então se inscreve no canal aí pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos estar falando aqui sobre as Wars Souls, galera Vamos lá, rapaz, isso aqui causa muita dúvida, né galera? E mesmo assim eu vou trazer aqui pra vocês as principais, né galera? Não vou falar de todas porque senão o vídeo vai ficar muito longo Eu quero falar de três aqui principais que eu considero Wars Souls muito boas Deixa eu ver se eu faço aqui, porque eu não tenho uma dessas Wars Souls, eu não tenho Deixa eu ver por aqui, ó Beleza Aqui eu vou comentar sobre essas Wars Souls, galera Que eu considero, assim, uma das melhores, né? Pra gente poder utilizar Vamos lá, galera, vamos começar aqui com a Wars Souls Que dá muita dúvida, muita dúvida mesmo A Wars Souls de crítico Como vocês podem ver, o Wars Souls de crítico aqui Ela é um Wars Souls que aumenta o ataque Mas aumenta, não aumenta em porcentagem Tá vendo aqui? Ela é a mesma coisa do Wars Souls da destruição Ela não aumenta em porcentagem As outras Wars Souls que nós teremos, temos, né? No caso aqui, ela aumenta em porcentagem Essas também aumentam em porcentagem E aqui do Espírito do Olhar também aumenta em porcentagem Aqui é o mais 3,6% Mas isso chega, se não me engano, até 15% Depois eu dou uma olhada na minha bem upada E mostro pra vocês Mas as principais que eu quero falar pra você aqui É o Wars Souls do Olhar Da destruição e de crítico Eu tô falando de dano absoluto, galera Temos essas outras Wars Souls aqui Por exemplo, ela é fragmentada Também é um Wars Souls de ataque Porém é um Wars Souls de ataque Voltada mais pra parte de redução É... redução não O aumento de dano de toda a equipe Aí em 15% por dois turnos Tá vendo aqui, ó? Tem 15% de chance Isso faz com que o dano recebido pelo alvo principal Ou seja, você aumenta o dano recebido pelo alvo principal Em 15% por dois turnos Temos essa também aqui Que é um pouquinho diferente também Que ela tem, assim, em 24% de chance De ignorar 60% da defesa do alvo Pode ignorar a defesa do alvo Também é um Wars Souls bem legal E temos a Wars Souls do Espírito da Mão Que é uma Wars Souls bem mais focada Para personagens que dão sangramento Beleza? Aneliel Stark Esses personagens assim Mais para Aneliel Isso aqui é quase que um Wars Souls do Aneliel, né, galera? É um Wars Souls muito boa aí pra Aneliel Biáquia Talvez o Itigo Branco Mas nem tanto Mas... É, eu acho que seria mais pra Aneliel Biáquia Stark talvez Ele também tem essa parte de sangramento Mas enfim Vou aqui falar dessas Wars Souls aqui principais Que são Espírito do Olhar Destruição E Wars Souls de Crítico Beleza? Meu foco do vídeo são em cima dessas três Wars Souls Então vamos comentar aqui Sobre essas três Wars Souls Galera A primeira Wars Soul Espírito Marcial do Olhar Dá uma olhada nessa Wars Soul Que você vai entender Aqui como é que funciona Esse aqui, ó Aumenta seu ataque Ou seja, ela vai aumentar o ataque em 450 mais 3.6 Obviamente isso aqui não é o máximo dela Deixa eu pegar uma aqui que tem no máximo Pra você ver O quão... É tipo assim Interessante é o aumento dessa Wars Soul Não sei se alguém utiliza aqui Não Aqui ele botou qualquer time, né? Pra ficar aí Vamos ver aqui do Olhar Aqui, ó Do Olhar Beleza? Aqui no caso tá no máximo Não, tá 1, 2, 3, 4, 5 Tá no máximo Beleza Aumenta seu ataque em 1500 mais 12% E o dano do seu especial em 20% Galera, o dano do seu especial Beleza? Note que tem essa diferença aí Muito importante Então aqui você vai ganhar 1500 mais 12% do ataque Então o seu ataque vai melhorar E o dano do seu especial 20% aí de dano a mais garantido Isso aqui é garantido Você vai ter esses 20%, beleza? É um Wars Soul bem voltado pro ataque A galera tá usando também Na Unohana, né? O que eu melhorava aí no caso O efeito de cura dela Era melhorado Graças a esse aumento do dano Do especial Então o efeito de cura dela Era melhorado também Quer dizer, ainda é Mas tem agora a parte de afeição Que tá modificando também Que dizem que tá melhor do que essa daqui Mas enfim Pra ataque Ela vai aumentar o dano do especial Vamos para a de crítico Ah, curiosidade Nós temos todos aqui 5 estrelas Muito bom Vamos lá Aumenta seu ataque em 1500 Então o foco aqui Não é o ataque Em si não tem a porcentagem Se tem os 1500 Mas não a porcentagem Sua chance de crítico em 20% E a força do crítico em 20% Beleza? Essa Wars Soul aqui Sky é voltada mais pra o que? Vamos lá, galera Seu personagem dá muito crítico Então, tipo assim Você precisa ter Além dessa chance de crítico alta Você precisa ter força de crítico Não adianta, galera Seu personagem Vamos dizer O Kempate dele aqui Ter 100% de chance de crítico Ah, então eu vou dar um dano absurdo Não Não é assim que funciona O fato de você dar o crítico Não quer dizer que o seu dano crítico Vai ser É tipo assim É extremamente alto Não é assim Pra você ter um crítico muito bom Você precisa de dano crítico Combado com a chance de crítico Então você precisa ter Uma chance grande de dar crítico E um dano crítico Que é chamado de força de crítico Seria o dano crítico Seria o dano crítico Também elevado Não adianta você dar um crítico E não ter dano crítico E o dano vai ser muito baixo E não adianta também ter muito dano crítico E a chance de crítico ser baixa Entendeu? Então os dois tem que caminhar Lado a lado Mas isso aqui galera Pra você conseguir Esse dano de 20% a mais de crítico Você precisa ativar o crítico Esse é o grande lance Dessa Warzone crítico É um Warzone que depende De você dar crítico Pra poder ganhar Esse aumento de força de crítico Esse aumento de dano Só que um detalhe importante galera Aqui Você vai ter assim Dano aumentado Se der crítico em 20% Pra todos os ataques Tanto o ataque normal Quanto a skill Ou seja Ou seja o combo Quanto também o especial Diferente dessa Warzone aqui Que é somente no especial Então somente no especial Você vai ter 20% de dano Na sua skill não vai ter No seu ataque normal Não vai ter Aí nós caímos aqui Para outra Warzone Chamada Warzone Da destruição Que eu acho que é a Warzone Mais utilizada pela galera Você pode ver aqui Tem duas Warzone aqui Da destruição Esse aqui O Kioha Ele utiliza Três Warzone Warzone da destruição Tá vendo aqui Esse aqui não conta Que ele tirou e botou outro Prince aqui Ele usa apenas duas Ele usa duas Warzone da destruição E aqui o Crazy Max Crazy Max aqui Que ele usa Também duas Warzone da destruição Por que que essa Warzone da destruição É tão utilizada galera? Por que? Vamos lá Aumenta seu ataque em 1500 Então ele não tem aquela parte De ataque em si Igual ao Warzone do olhar Você tem um ataque Tipo assim Mais forte Graças aos 12% Mais de ataque Porém aqui você ganha A sua taxa de crítico Aumenta aí Em 15% Então você tem uma chance de crítico Aumentada Em 15% Beleza? Lembrando que Que a Warzone de crítico em si Ela vai aumentar 20% Então você vai estar perdendo Somente 5% De chance de crítico Somente galera 5% Se você tirar um Warzone de crítico E botar aqui Claro que o seu dano Não vai ser igual ao dano De uma Warzone de crítico Porém galera Olha que interessante A taxa de dano Vai aumentar em 16.5 Só que isso aqui galera É em qualquer ataque Ataque normal Combo Especial Aqui na Warzone do olhar O grande problema Do Espírito Marcial do olhar Aqui é porque Só funciona no especial Só no especial Você vai ter 20% de dano E aqui na parte crítica Somente Você vai ter o dano aumentado Se você der crítico E o dano aumentado aqui é 20% Então Tanto a Warzone do olhar Quanto a Warzone de crítico Elas tem condições Muito Vamos dizer assim Específicas Para você dar Esses 20% A mais de dano Aqui você tem que ter crítico E aqui só vai funcionar no especial Se você for perceber A diferença assim Se você for notar Não é tão vantajoso Utilizar nem a de crítico Nem a do olhar A da destruição Seria mais interessante Por quê? Vamos fazer um cálculo Básico aqui Bem rápido Galera Aumenta seu ataque em 1500 Obviamente O do olhar Você tem um ataque Um pouco mais forte O ataque em si Não o dano Que você vai dar Mas o ataque em si Obviamente Você não tem os 12% Mas vamos lá Sua taxa de crítico Vai aumentar em 15% Então você vai ter um pouco Da Warzone de crítico Você vai ter Essa taxa de crítico Aumentada E também a taxa de dano Aumenta em 16.5 Na do olhar Você tem 20% Correto? 20% Aqui você já tem 16.5 garantido Em qualquer ataque Isso aí já é uma vantagem Você perdeu um pouquinho De crítico Você perdeu um pouquinho De dano Mas conseguiu aí No caso Os 16.5 Em todos O que você atacar Vai ter 16.5 a mais de dano Só que lembrando galera Se você tiver essa taxa de dano Em 16.5 E você tiver Num personagem aí Por exemplo O Kempath dele aqui O Kempath dele Tem força de crítico Aqui de 15.8 Correto? Então vamos lá 15.8 É a Vamos lá Passa pra cá É a força do crítico dele 15.8 Então se ele der crítico Ele vai dar 15.8 A mais de dano Só que com esta Warzone aqui Ele aumentando ainda mais A chance Se ele der crítico Ele vai dar 15.2 De dano Mais os 16.5 Então ele vai ter 26 Quase 30% a mais De dano Você entendeu mais ou menos Como é que funciona? Se ele der o crítico E ele pegar ainda Aqui somado Com a taxa de dano Que ele já tem aqui Ele vai ter quase 30% a mais de dano Já aqui não Se ele der o crítico Ele tem essa força de crítico Aumentada aqui em 20% Mais o O outro lá Ele vai ter 30 alguma coisa De crítico 35 Mas cair no crítico É maior Sim, mas você acha Isso é uma coisa Você precisa Dar crítico Para isso funcionar Se você não der o crítico Não vai funcionar Já na Warzone Da destruição Mesmo que você não Der o crítico Você vai ter Sua taxa de dano Aumentada em 16.5 Você entendeu? É mais garantido O especial Sair mais forte Do que você pegar E ter No caso Uma Warzone Aí diferenciada Aqui na do olhar Então É que a gente sente A grande diferença Na questão de dano Porque aqui só funciona No especial É 20% Você entendeu? Ah, mas eu posso Dar crítico também Sky Também você pode Calhar de dar o crítico Mas sua chance de crítico Não está sendo elevada Para que você consiga Fazer isso Você entendeu? É mais ou menos Assim que funciona Todas as 3 Warzone São excelentes Warzone Dá para ser utilizado Em qualquer personagem De ataque Mas cada um Varia aí Conforme a sua Vamos dizer assim Característica Aqui no No Aqui no Rapaz No Rapaz Escreve o nome dele Green Joe Aqui no Green Joe O que acontece? Ele Na habilidade dele Já tem muito crítico Olha só Causa dano inimigo Com 40% Com Dano crítico Aumentado em 40% Então ele vai aumentar O dano crítico dele Em 40% E recupera 15% Do dano causado em vida Na passiva dele Ele vai ter No início de cada turno Ele recebe um bônus Permanente de taxa de crítico Até 5 vezes Tá vendo? Bônus de taxa de crítico Então ao meu ver Aqui no Green Joe Talvez fosse mais interessante Você ter aí A Warzone De crítico Do que Realmente A Warzone Do olhar A do olhar Vai te dar 20% Só no especial Ele aqui Com a Warzone No caso de crítico Como ele tem Olha só que interessante Porque o fato dele Ter um dano crítico Muito alto Um dano crítico Muito alto Se ele der crítico Vai dar muito mais dano Do que se ele pegar Essa Warzone Aqui Então pra mim É muito mais vantagem Colocar de crítico nele Do que botar A de dano Em si Somente no especial Lembrando que no skill Como ele vai estar Com a de crítico Se ele der crítico Na skill Vai ter esse dano Absurdo também Aí pra ele Então cada personagem Varia Conforme a sua habilidade Você tem que analisar Pensar muito bem Por exemplo Se um personagem Tem dano crítico aumentado Se ele é tendencioso Pra crítico Pode ser que o crítico Seja interessante pra ele Ou a Warzone Da destruição Essa Warzone Talvez não seria A melhor pra ele Seria ou a de crítico Ou a da destruição Que também aumenta Um pouquinho de crítico E garante também A taxa de dano Bem elevada Então galera Toma cuidado Na hora que for escolher Seu Warzone Leia sobre o personagem Vê qual é a tendência dele Ele é tendencioso Pra crítico? É Não Ele tem mais tendência Pra dano Ele dá muito dano Ele aumenta o dano Sempre aumenta o dano Aí você pode ver aí Pode ser que tenha mais interessante Uma da destruição Por exemplo Aqui eu uso Na minha Matsumoto Na minha Matsumoto não Na minha Yoruichi A da destruição E está me trazendo Um resultado muito bom Ela dá bastante crítico E o dano dela É sempre Bem forte Tá vendo? Eu estou aqui com o máximo 15% E 16.5 Então tenho garantido Em qualquer ataque meu 16.5 E a minha Yoruichi Aqui Ela tem Deixa eu ver aqui Força de crítico Quase 20% Galera Então ela já tem Quase 20% De força de crítico Então Eu já tenho garantido 16.9 Aqui da Warzone 16.9 16.5 Mas o que eu tenho aqui Vai dar 29 30 e pouco Quase 36% Correto? Acho que é isso Até errei a conta É, acho que é isso mesmo Quase 36% De dano a mais Se ela der Crítico Beleza? Muito bom Ela para crítico Também seria interessante Também seria Bem interessante Testá-la com crítico Talvez funcionasse melhor Mas por enquanto Eu estou com essa daqui Porque a minha de crítico Está na minha Haribel Que a minha Haribel Aqui, ó Ela tem a força de crítico Graças a essa Warzone De 37.9% E tem a chance de crítico De 39 Olha a diferença aqui Ela sem Warzone de crítico Está vendo aqui, ó Ela já tem 37% Vou trocar e vou mostrar Para vocês aqui A Warzone de crítico Nela Vamos fazer a troca aqui Para você ver O quanto que vai aumentar Esse crítico Vou botar essa daqui Olha aqui Beleza Vamos agora para A Os atributos dela Ela passou para a chance de crítico Galera 42.75% E força de crítico Quase 40% Galera Quase 40% De força de crítico Então ela tem o dano Aumentado em quase 40% É bastante coisa É muita coisa Galera É muita coisa mesmo Deixa eu tirar essa Warzone Aí você vai ver a diferença aqui Vamos lá Está vendo aqui, ó Força de crítico 19.6% E aqui a chance de crítico 22.75% Está vendo? Mas por que eu uso a destruição? Porque se ela não der crítico Ela mesmo assim Ela vai continuar com um dano Muito bom Neliel Deixa aqui Porque Neliel é bem killer também E ela ataca 3% Então eu prefiro aí Colocar no Neliel Que tem uma chance maior Fora que está de técnica, né Se tivesse de ataque Aí eu botaria nela aqui Para testar Mas como está de técnica Tem essa Essa Esse bônus, né Para ela Que vai aumentar ainda mais A chance dela dar crítico Então galera É isso aí É isso que eu queria comentar com vocês Eu comentei sobre essas Warzors Na live De ontem Então eu queria comentar com vocês Também aqui nesse vídeo Eu queria trazer esse vídeo Falando sobre essa questão De que chance de crítico Dano crítico O Warzone do olhar Como é que funciona Vale a pena O que não vale a pena Obviamente você tem que analisar O seu personagem Mas ao meu ver Esta Warzone aqui Da destruição Ela meio que mescla Um pouco de crítico Com o dano E ela aqui Para mim É um Warzone Bem mais Versátil Um Warzone Que você pode colocar Em qualquer personagem De ataque Que ela vai se encaixar Muito bem Já de crítico E a do olhar Você tem que pensar Muito bem Em qual personagem Você vai utilizar Então na minha opinião A melhor Warzone De ataque No geral Galera No geral É esta Warzone Aqui Porque ela é garantida Já 16.5 de dano Garantido Você vai ter esse aumento De dano Podendo se der crítico Ter um aumento Maior ainda Já as outras aqui Por exemplo Você tem essa chance De ignorar defesa É a chance Aqui você tem uma chance De aumentar O dano Pelo alvo recebido E essa aqui É muito específica Para Personagens que dão Sangramento Então não entrou Muito bem Nesse quesito Porque é uma questão De tipo assim Tem que ter habilidade Do personagem Para sangramento Senão não adianta nada Então pra mim A melhor Warzone De ataque Atualmente Galera Que engloba Em qualquer personagem Que você botar Essa Warzone De ataque Ela vai funcionar É o Warzone Da destruição Galera Beleza Esse é meu veredito Se você concorda Se você não concorda Deixa aí no comentário O que você achou Você acha que a explicação Foi boa Você acha que Deixei de explicar Alguma coisa Deixa no comentário Fala aí Pô Sky Você podia ter falado Isso Você podia ter falado Aquilo Eu não concordo Por que eu não concordo Bota aí Que a gente aí Se ajuda A gente vai trocando ideia E a gente vai evoluindo Junto no jogo Né galera E é isso aí Muito obrigado Galera Se você gostou Da explicação aqui Deixa o like aí Não esquece não Se você não é inscrito Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Pra não perder Nenhuma novidade O evento de aniversário Faltam poucos dias Galera Pra chegar Então Segura as jades aí E vamos que vamos Até o próximo vídeo Valeu Tchau